Em meio às homenagens às vítimas, reforço na segurança, operações policiais, presos, estado de alerta. Nesta mesquita muçulmana em Florianópolis, o sheik Amin Al-Kharan recebeu nossa equipe. A comunidade islâmica catarinense, em sua maioria formada por sírios, palestinos e libaneses, garante Al-Kharan, está chocada com a série de mortes em Paris. Nós muçulmanos ficamos tão chocados quanto também o ocidente, quanto qualquer nação do mundo ficou chocada com isso. Aqueles que dizem que assumiram esses atentados e dizem que são muçulmanos, eu posso afirmar aqui, como também foi afirmado por outras entidades islâmicas aqui no Brasil e no mundo todo, repudiando esses atos e condenando esses ataques. No entanto, ele amplia a análise e pede que as potências ocidentais olhem também para a própria política externa em relação ao mundo árabe. se quiserem encontrar explicações não justificativas para entender as causas do ataque. Não estou falando aqui em justificativas, eu estou falando em causas. Como no caso do Afeganistão, que já dura guerra, começou contra a Rússia e depois contra os Estados Unidos por quase quatro décadas. E não acabou até agora, só levando mortes. Depois, posteriormente, o que aconteceu no Iraque? A invasão do Iraque sob o pretexto de destruir as armas de destruição em massa e não foram encontradas ou encontraram outra justificativa que é mais fajuta. A invasão do Iraque